Olá, meus amores! Eu sou a Priscila Prieto. Hoje estou aqui para mostrar esse trabalho incrível da Prieto Móveis. Gente, um depoimento incrível também! Se você gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, já dar o like e ativar o sininho de notificações. Postamos vídeo toda quarta-feira às 10 horas da manhã e aleatoriamente aos domingos às 10 horas da manhã também. E agora vamos para o que interessa. Meus amores, aqui com a Maricela mostrando esse trabalho incrível. Má, sua casa está linda! Não só os móveis, gente, a iluminação, ela aproveitou aqui tudo. Está lindo, parabéns! Obrigada, Pri! Gente, aqui nós usamos a cor Glamour e a cor Bellini. Né, Má? Isso! Quando você foi na loja, você fez com o nosso projetista Abdu, né? Foi, foi com Abdu. E essas cores, foi sugestão dele ou você já tinha essas cores em mente? Na verdade, eu já tinha em mente, porque assim, nós queríamos alguma coisa nesse tom bege, né? Amadeirado bege. E aí o Abdu mostrou pra gente lá um monte de opções, né? Porque vocês não têm uma ou duas opções, vocês têm várias. E eu achei muito interessante, assim, fazer essa mescla dos materiais. Então, nem tudo Bellini, nem tudo Glamour. Então, a gente pensou, bom, vamos colocar o Glamour embaixo nos gabinetes, porque ele é liso. E o Bellini em cima, né? E aí o Abdu foi mostrando pra gente, ele foi fazendo várias provas, né, no programinha. Então, ele colocava primeiro tudo Bellini, depois tudo Glamour e depois ele fez essa mescla, né? Em cima o amadeirado Bellini, embaixo o Glamour. E aí, quando eu vi, assim, eu falei, pronto, é esse. Né? Ficou bem bacana, assim, tom sobre tom. Que legal! Não, e aqui o aéreo você colocou interno Glamour e o tamponamento Bellini, né? Isso, isso foi orientação, na verdade, foi sugestão do Abdu mesmo, do projetista. Que legal! Aí o puxador bronze, você já tinha em mente também ou foi sugestão dele? Não, foi sugestão. Porque lá ele me ofereceu, na verdade, um mais clarinho, um prateado, o bronze e um outro, né, mais puxando, assim, pra que ele rode o negro. E eu achei que, bom, né, a gente tá optando por esse amadeirado meio bege, colocar o bronze, né, diferente. Eu achei que ia valorizar e ficou muito bacana. Ficou muito legal, ficou incrível. A iluminação sua quente também tá linda, né? Valorizou bem. Então, meus amores, aqui, ó, batendo na mesma tecla, chapa de 18, fundo de 9, interno. Ela colocou Glamour e aporta o tamponamento Bellini. Gente, essas duas cores casou muito bem, né? Ficou lindo. Aí, aqui, você colocou o forno com o cooktop e, na lateral, você colocou aqui o porta-tempero. É. Né? Foi sugestão dele também? Foi sugestão. Tanto o porta-tempero quanto o porta... Toalheiro. É, o toalheiro, né? Que a gente coloca aí os panos de prato, as luvinhas, também foi sugestão. Muito legal. Essa pedra já tava no local. Essa pedra, sim. Né? A pedra que a gente não tinha é essa. É... Inicialmente, né? Porque eu vou pesquisando muitas coisas na internet. Então, antes de mudar, de vir pra cá, eu pensei em colocar tudo madeira mesmo, aqui em cima. E aí, quando o Jailson veio fazer a medição, né? Ele falou assim, olha, eu vou sugerir que você não deixe com a madeira, né? Não que não vá aguentá-la. Você vai passar aí um ano e meio, dois anos. Mas, depois, você vai sentir a necessidade da pedra. Então, né? Já vai pensando em colocar agora. Enfim, a gente achou bacana mesmo a sugestão dele por uma questão mesmo de... De utilidade, de funcionalidade e encomendou a pedra na mesma cor da outra que já tava na casa. Né? Ficou muito legal essa combinação. É porque se você tivesse colocado o MDF com o cooktop de fato, com o tempo, daqui uns dois anos, no máximo um ano, ela teria que estar trocando. Porque o MDF não pode água e aqui, automaticamente, no cozimento ia bater. Exatamente. Agora, a pedra não vai estar super tranquila. Bem legal. Aí, meus amores, ela colocou aqui o porta-garrafeiro e aí na frente, como nós já mostramos, aqui já colocou duas portas com o gaveteiro e o aéreo também. Meus amores, aqui foi um projeto na marcenaria totalmente personalizado. O modulado são aquelas peças prontas. Aqui, não daria pra estar colocando o modulado. Então, aqui foi algo totalmente personalizado. Principalmente porque tinha pedra, nós tivemos que fazer totalmente sob medida, dos dois lados. Aí, na lateral, você colocou essa bancada com painel de TV. É, uma bancada que, na verdade, é mais uma mesa, até pela altura, né? Um pouco mais baixinha. Aí, você aproveitou bem, porque você colocou o espaço e embaixo você colocou a mesa, né? Tá lindo, tá uma espécie de bancada e na frente o sofá. Você aproveitou muito bem o seu ambiente, né? E a ideia da mesa, na verdade, era dividir, né? Porque como aqui a gente tem um espaço só que a gente usa de um lado sala, do outro lado cozinha, a gente pensou, bom, vamos colocar uma mesinha pra poder dividir, falar aqui é sala, aqui é cozinha, né? E aí, eu fui com a ideia da bancada e o Abdu falou, bom, né? Mas aí vocês vão ter a TV, né? Enfim, ele é projetista, ele tem lá o programa dele que ele projeta na TV pra gente poder entrar um pouco mais também, né? Na ideia, na arquitetura da coisa. E ficou muito bacana, assim, a gente gostou. Dá pra chegar as cadeirinhas, né? Que a gente mandou fazer. Enfim, a gente tá muito contente com o resultado. Muito contente mesmo. Ai, obrigada, tá top, tá lindo. Aqui foi usada a cor Coraze, meus amores, como a mamãe mesmo falou, ela queria totalmente um ambiente bege, né? Um ambiente neutro. Então, tá aqui essa combinação de cores que tá incrível. Aí, na lateral, tem um lavabo também. Aqui nós fizemos ele na cor Belinha, acompanhando a cozinha. Aqui foi totalmente na marcenaria personalizado, porque tem esse dente, esse shaft, né? Oval, nós acompanhamos. Então, tá totalmente personalizado. Como ele fica de frente à cozinha, nós colocamos a mesma cor. Tá um ambiente totalmente neutro. Agora tem os dormitórios, né? Isso. Vamos lá, então? Vamos lá. Agora com esse dormitório. Na marcenaria também, né? Também, marcenaria. Meus amores, aqui o pé direito é 2,70. Ele é bem alto. Então, aqui nós fizemos totalmente personalizado. E o mais legal são esses puxadores, né? Aham. Interno, cava, não tem problema. E aqui, você colocou a cor Beline também, né, marcenaria? A gente colocou Beline. A casa toda. Tá incrível. Aqui ela colocou Beline. Interno, ela colocou branco TX. Embaixo, as três gavetas. Ó. Chapa de 18, fundo de 9. Totalmente personalizado, tá? Qualidade, preto, móveis. Todas as dobradiças com amortecedores. Esse interno, nós trabalhamos ele com 60 de profundidade, tá? Ó. Com essa profundidade, olha só os casacos do Lion. Gente, na verdade é 62 final, tá? Com tamponamento. Aqui, também foi colocado três gavetas. O conjunto, o cabideiro e o maleiro. Aproveitando totalmente o espaço interno. Aqui, você fez esse projeto com abdô também interno, né? Com abdô também. Aí, você fez com ele e você já tinha em mente, né? É, a gente já imaginava, na verdade, o que a gente queria. O abdô, ele deu uma sugestão, inclusive, até de fazer mais portas, né? Ele queria, né? Ele mostrou pra gente, assim, que daria pra gente colocar a cama em frente à varanda e fazer todo um guarda-roupa nessa parede aqui que a gente tá, né? Inclusive, muito parecido com o que vocês têm lá na loja. Aí, ele mostrou, enfim, a gente gostou. Mas, eu acho que talvez por uma questão de não se habituar com essa coisa de cama logo em frente à varanda. A gente queria ficar com alguma coisa assim, né? Uma porta do lado. E ele falou, bom, né? Aí, vocês acabam perdendo espaço de guarda-roupa, mas esteticamente fica bonito, fica do jeitinho que vocês querem. E foi assim que a gente fez. Então, esse quarto, ele é feito sob medida, né? Tudo personalizado aí na marcenaria. E pra gente não, né? Como a Bidu diz, não perder espaço, perder aí portas de guarda-roupa, a gente fez um modulado no home office também, que ficou muito bacana. Que legal, que legal. Legal que não tem um aire em cima da cama, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que também não gostam, né? Eu já tive, hoje eu não tenho mais. Bem legal. Agora, vamos para o home office, né? Vamos. No home office, vocês colocaram esse quarto modulado, né? Uma, tem essa lateral, né? Que a gente colocou o interruptor embutido e a tomada. Isso. A tomada tava aqui, o interruptor, a tomada na parede. Então, como a gente fez esse móvel modulado pra encostar bem na parede mesmo, aproveitar todos os espaços, o montador sugeriu da gente fazer esse embutido aqui e ficou bem bacana, né? Então, a gente chega, já acende, apaga. Quando quer ligar alguma coisa, liga aqui embaixo também. Então, não perdemos nada. Aí, aqui você dividiu, é de vocês dois? De nós dois, né? Aí tem coisa minha, tem coisa dele, né? Tanto que se você olhar aqui assim, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar a caixinha dele com as ferramentas, ventilador, mas também tem o ferro que a gente leva aí pras viagens, né? As três gavetas, tudo bem assim, bem espaçoso, né? A gente não tá dando falta de espaço, de lugar pra colocar as nossas coisas, né? Na verdade, tá tudo bem assim, organizadinho. Que legal. Aí, aqui também, sua parte. Isso. Aí, aqui. A Má colocou o rabideiro, o maleiro. Ela colocou o espaço aqui também. Tá bem legal. Dá pra esticar os vestidos aqui nesse espaço, né? Então, eles não ficam amassados, eu consigo colocar no cabide de forma que eles ficam com a saia inteira, né? Bem bacana. Ficou bem legal, né? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Agora, vamos para o depoimento final. O Malaio... Ah, uma observação antes. Foi até algo diferente. Porque eu cuido, eu sou sempre presente e o Janderson também. Eu tava com o celular, eu fui fazer o exame e tava com o celular da loja. A Má ligou pra loja, né? Eu atendi. Aí, você contou da história, ela teve um problema, ela fechou em outro lugar, ela precisava de algo urgente. Eu falei, não, já passei a conta dela pro nosso projetista, já fez o orçamento. Ela vai contar um pouquinho mais pra gente, que hoje, infelizmente, tá como isso, tá? Então, Má... E lá, eu... Conta pra gente como foi uma experiência com a Prieto Móveis. E esse caso também conta pra gente. Na verdade, foi assim. A gente pegou as chaves dessa casa em outubro do ano passado. Isso, isso mesmo. Foi em outubro. Nós havíamos feito um projeto, um orçamento com uma outra loja. E bem antes, né? Da entrega das chaves da casa. Enfim, aquele procedimento todo. A gente assinou o contrato, né? Fez lá o pagamento do sinal. E ficou combinado, acordado, que quando nós pegássemos a chave, comunicaríamos a projetista. E ela viria até a nossa casa pra fazer a medição dos espaços. E já mandaria, né? Os móveis pra confecção na marcenaria. E a partir de então, nós pagaríamos o restante do valor, né? Combinado. Mas foi muito complicado, né, amor? Porque, bom, a projetista veio. Num primeiro momento, ela desmarcou. Não é nem que ela desmarcou. Ela não compareceu. Sem nenhum aviso prévio. Depois, ela alegou que teve problemas de saúde, né? Veio, né? Um tempo depois. Enfim, ela fez a medição no final de novembro. Então, a gente ficou com as chaves da casa, né? Tentando, durante um mês, aí, entrar em contato com ela. E ela veio, né? No finalzinho de novembro. Em dezembro, nós fizemos, então, o pagamento do valor restante. E ela não cumpriu com o prazo, né? O prazo era de 30 dias úteis. Então, eu até me programei e tirei férias entre finalzinho de janeiro e começo de fevereiro pra poder acompanhar a instalação dos móveis. E isso não aconteceu. O que, né, ela foi informando a gente? Ah, num primeiro momento, falta de matéria-prima por conta da pandemia. A gente não trabalha no ramo, né, amor? Então, assim, pra gente, era ok, né? Tá tudo bem, vamos aguardar. E aí, nisso, a gente já tava em março, ela alegou problema em uma das máquinas da marcenaria. Depois, marcou com a gente, ó, eu vou entregar em tal dia. E não veio, e aí pediu pra eu aguardar até quinta da semana que vem. Então, foi um desgaste muito grande, né? Foi jogando pra frente, pra frente, pra frente. Quando a gente viu, já era quase abril, nós não tínhamos nada dos móveis. E casamento marcado, era Júlio. Então, a gente chegou naquela situação de, bom, não tem mais condições, né? Vamos cancelar o contrato com a moça e ela ressarce. E, assim, mais dor de cabeça. Na verdade, é uma dor de cabeça que a gente ainda não terminou de passar. Tá, enfim, rolando um processo, porque a pessoa, né, a loja anterior não conseguiu devolver pra gente o valor na íntegra. Né? E aí foi quando a gente conheceu a Prieto Móveis. Por quê? Eu e o Laio, a gente tava tão desgastado emocionalmente dessa história toda, que a gente queria, assim, nossa, vamos, né, vamos na melhor loja, né? Aquela loja aqui. Em paralelo também, o casamento, né? Coisas do casamento pra resolver. E um monte de coisa, de buffet, né? Então, e a pandemia junto. Então, imagina a situação. E aí a gente não queria, é, nenhuma loja que tivesse, assim, vestígio de reclamação em Procon, reclame aqui, nada. Né? E as redes sociais ajudam muito. Então, o Instagram, como eu tava nessa busca aí por móveis planejados, o Instagram me mostrou, a Prieto Móveis, me mostrou outras lojas também, e eu ia, né, vasculhando lá no Google, né? Se tem reclamação, não reclame aqui, eu não quero. E a Prieto Móveis tinha, na realidade, uma reclamação, mas que não se referia a Prieto Móveis. Se referia a uma outra loja, que tem um nome parecido, né? De Minas Gerais. De Minas Gerais, Belo Horizonte. Exatamente. E foi onde eu peguei o telefone, então, da Prieto, e falei, bom, eu vou ligar, né? Porque eu tô numa situação que eu não aguento ficar esperando, eu estava, né? Numa situação que eu não aguentava ficar esperando o retorno de WhatsApp. Então, liguei, e quem me atendeu foi a Priscila, né? E aí a gente foi se falando, ela já me encaminhou pro Abdu, que é o projetista que fez todos os móveis, e deu certo, né? Agora, graças a Deus, a gente tá com tudo certinho. É, ou seja, a concepção, no geral, foi perfeita, assim, né? Então, desde a primeira abordagem, de estar lá fazendo o projeto junto, né? Então, o Abdu foi super atencioso na finalização, no prazo de entrega, então, também teve o lance dos montadores, eles são muito bons, né? Então, um tempo muito curto, eu acho que foi dois dias que finalizou toda a casa, assim, e super profissionais, aí também cuidaram na parte da limpeza, também ficou tudo limpo depois. Foi mesmo. E a gente tinha uma preocupação de montar tudo até o casamento. Sim. Porque a gente procurou a Prieto Móveis em abril, e aí pensando, que teria que passar por esse procedimento todo, de orçamento, né, projeto, e depois mandar pra marcenaria, eu fiquei com o coração na mão. Será que vai dar tempo? Será que a gente vai casar e não vai ter móvel? Né? E eles me garantiram. Não, a gente consegue, sim, se adequar ao seu tempo, ao seu prazo. E, realmente, eles entregaram tudo, faltando um mês pro casamento, né? Foi bem bacana. Bem bacana mesmo. A parte também dos montadores, eles trabalham muito junto, né? Então, foi bem legal acompanhar, porque deram sugestões, né? Por exemplo, essa parte aqui tem uma altura. Então, quando a gente foi, quando foi realizada a instalação, ele me explicou, ó, você quer deixar em qual altura, tal? Explicou até pra lavar a louça, pra não ficar batendo cabeça, né? Então, é um detalhe que a gente levou em conta. Essa parte do rodapé aqui também foi uma conversa que a gente teve no dia da instalação, né? Que foi uma ideia, né? Que surgiu dos próprios montadores. Então, a gente achou bem legal essa parte do rodapé, né? Até um espaço aqui pra não ficar batendo no móvel, né? Então, tem todos esses detalhes que os próprios montadores, no dia que eles vieram, foram falando. Tem um outro detalhe também, que é os acabamentos. Até os mínimos detalhes, a gente também tem bastante acabamento aqui, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, um detalhe de passar cabo, de passar fio, como é que a gente fez. Então, lá, ali no fundo tem aquele espaço onde eles fizeram o acabamento, né? No painel da TV também tem. Você pode notar que ali na própria TV não tem nenhum cabo exposto, né? Então, tá tudo sem nenhum fio. Por causa também desses detalhes que a gente fez ali no painel. Resumindo, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Estamos muito satisfeitos. E como a Má mesmo falou, referente, quando você foi pesquisar, gente, eu sempre falo, até na nossa capa tá lá. Nós somos Prieto e não Pietro. Porque essa empresa que a Má comentou é Pietro. Entramos em contato com o Reclame aqui, não tem como tirar, mas eles colocaram Minas Gerais na lateral pra ficar bem claro. Mas nós somos Prieto, não Pietro. Exatamente. Tanto que quando eu procurei, né, no Reclame aqui, aparecia lá uma reclamação, assim, né, associada a Prieto Móveis. Mas quando a pessoa escrevia lá no corpo, né, da mensagem, ela escrevia Pietro. E é uma loja, de fato, de Minas Gerais, se não me engano, da capital mesmo, Belo Horizonte. Então, isso fez assim com que eu entendesse, bom, então a Prieto, a qual eu quero ir, não tem mesmo reclamação. Posso ir tranquila. E foi muito bacana porque, assim, nós tínhamos investido um valor significativo nos móveis, né, com a loja anterior. E um dinheiro, como eu falei, que não foi recuperado até o momento. A gente tá aí num processo aí de tentar recuperar, enfim. Então, nós não podíamos, assim, também ir a uma loja, uma segunda loja, que nos cobrasse o olho da cara. Porque, né, enfim, a gente já tinha um dinheiro investido na outra loja. E a Prieto Móveis, assim, foi muito bacana nesse sentido porque fez tudo do jeito que nós gostaríamos que fosse, né. E, ao mesmo tempo, cobrou um preço justo, né. Então, isso, assim, né, acho que foi a melhor parte. MyLine, então, vocês recomendam a Prieto Móveis? Com certeza! Gente, então faça como a MyLine, vem para a Prieto Móveis. Infelizmente, tem vários casos assim, até fizemos o vídeo aí no GTV no Instagram, falando vários casos de clientes. Infelizmente, tá comum, tá? Então, pesquisa antes de comprar, tá? Eu vou deixar nosso WhatsApp aí. Você pode estar encaminhando sua planta, suas medidas nesse número aí. Estamos fazendo para orçamentos com até um ano de antecedência da entrega da chave, tá? Não é necessário agendar o horário. Você pode estar indo diretamente na loja também. Eu vou deixar nossas redes sociais aí no Instagram, Facebook Prieto Móveis. Curta e segue a gente. Eu vou deixar meu perfil, eu também aí. Estou no Instagram Pri Prieto, no Kawaii, TikTok e vou deixar aí embaixo para vocês, tá? Pri Prieto 1 e Prieto Móveis. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário o que você achou, me ajuda muito. Se você assistiu até aqui, obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.